A assessoria fiscal da Alerj realizou a entrega dos diplomas do curso de capacitação no uso da metodologia da matriz em sumo produto. O curso é resultado de uma cooperação técnica entre o Parlamento, a UFRJ e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e com parceria do Centro Estadual de Pesquisas, Informações e Formação de Servidores do Estado e da Secretaria Estadual de Fazenda. O curso foi sobre modelos de sumo produto e suas aplicações. Então nessas aplicações nós conseguimos abordar as questões de planejamento para o Estado e as questões dos multiplicadores de novos investimentos do Estado. Então conseguimos calcular os multiplicadores de emprego, de renda, de produto, de ocupações e o uso dela é muito diverso. Então vai depender de cada técnico na sua força de trabalho. Estudantes que receberam o diploma contaram a experiência que tiveram ao longo da semana e de como o curso contribuirá para o desenvolvimento profissional. A maneira como essa ferramenta na matriz em sumo produto me auxilia é determinar qual vai ser o impacto real na economia na implantação desses projetos. É uma ferramenta muito legal porque a gente sai bastante da ideia de ficar no conceitual, de que esse projeto vai gerar empregos, de que esse projeto vai adicionar tanto de valor. A gente vai saber de fato, e a gente passa a saber de fato, quanto que ele está adicionando para todos os setores da economia. Eu acredito que tudo que a gente aprendeu hoje a gente vai conseguir trazer para o debate, para o debate de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro de maneira bastante assertiva. Aqui a gente consegue, através da matriz em sumo produto, analisar efeitos multiplicadores de renda, de emprego, observar o impacto de investimentos na economia. Então, de fato, foi uma semana muito agregadora. O curso agregou bastante. No momento em que a luz nos passa uma noção do real impacto, como a gente deve lidar com as políticas públicas, a gente consegue de fato alinhar os nossos projetos, as entregas e sempre pensar que de fato é melhor tanto para a empresa quanto para a população caioca. Mauro Osório, diretor-presidente da assessoria fiscal da Alerj, citou as iniciativas que o parlamento tem feito em prol do Estado do Rio e explicou a importância do curso para capacitação no uso da metodologia da matriz em sumo produto. Nós estamos organizando esse curso em parceria com a Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e diversas iniciativas têm sido tomadas pelo presidente Andrés Ciliano, no decorrer da gestão dele, visando, quer dizer, colocar o Estado do Rio de Janeiro em um círculo virtuoso. E agora a gente está treinando servidores públicos, pessoas a nível superior de entidades privadas, estudantes, profissionais de universidade, exatamente para usar esse instrumento que permite o quê? Permite entender como é que essa economia do Estado do Rio de Janeiro funciona de fato. Legenda Adriana Zanotto